Oi, como foi o começo da pandemia pra você? Caramba! Como é que foi o começo da pandemia? Ah, mano, foi meio assustador de começo mesmo. A minha foi ao contrário. A minha foi daquelas, tipo, ah, mano, deve ser tudo isso não. É mentira! Não, mas logo no começo. Aí, tipo, passou uma... Eu fiquei uma semana ainda, tipo, que isso? Tentando entender. Aí quando falou de se trancar e caralho, aí eu respeito, eu falei, mano... Ah, tá, você falou assim, mano, esses caras... É porque, como é uma coisa que a gente nunca viveu, a gente meio que não bota uma fé até ver, né, mano? É, não, foi tipo assim, nos dois, três primeiros dias, quando começou a falar disso, eu falei, ah, mano, deve ser, tipo, sei lá. Aí, quando foi crescendo, eu fui vendo o tamanho do bagulho, eu falei, mano... E engraçado que começou e todo mundo falou, mano, é um mês aí, um mês. É mesmo, é, mês que vem ter vacina. É, meu Deus, mano. E se a gente tá em dezembro, fim do ano já... Mano, eu fiz um vídeo que eu falei no meu canal, eu falei assim, mano... Fim do ano, rapaziada, eu não sei se eu tô feliz ou eu tô triste, mano, tipo, feliz e tipo, puta, esse ano tá acabando. Ou triste de, tipo, assim, eu não tô vendo um ano que vem diferente. É, né? Tá ligado? Aí eu fico, caralho, mano... Aí eu fico nessa de, tipo... Mano, é que eu sou muito esperançoso, assim, tá ligado? Eu sou esperançoso ao ponto de, tipo, tomei um tiro no coração e fico, não, mano, vai dar certo, eu vou sobreviver nessa porra, mano. Mas é assim que... Acredito, mano, acredito pra caralho. Eu não me entrego, mano, eu não me entrego. Não me entrego, eu fico acreditando assim, tipo, mano, vai dar certo, pelo amor de Deus. Então, mano, eu tô muito convicto que, tipo, vai tomar vacina geral, assim e tal. Mas esse ano já era vacina. Ah, até porque hoje é dia 30 de dezembro, só se do nada... Do nada caiu um helicóptero cheio de vacina aqui, tipo... Aí, rapaziada, chegou. Então, não vai ter aquela... Porque, tipo assim, sempre, às vezes, a gente sempre fala, ano que vem eu vou mudar, ano que vem vai ser, assim, pro corona... Ano que vem eu faço regime. É, não vai ter ano que vem ainda. A galera ia se basear, tipo, ah, chegou a vacina, vamos começar a vacinar e ano que vem vai ser uma coisa nova. Mas não, ano que vem ainda vai continuar essa merda. É, então, é que demora um tempo pra erradicar, né, mano? Demora um tempo pra, tipo assim, deixar de ser um problema. Porque eu tava vendo que, tipo assim, 5% da população, é 5% ou 2%, eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, vamos supor que são 5% da população, não pode tomar vacina. Não pode tomar vacina porque se essa pessoa tomar, ela vai ter uma reação e ela vai acabar se complicando até morrendo. Então, não pode mesmo tomar. Caralho. Então, por isso que o resto da população tem que tomar pra proteger esses 5%, tá ligado? Você vai tomar? Lógico que eu vou tomar. Eu sempre tomei, mano. Eu sempre fui um cara, tipo, total vacina. Vacina de ouro. Vamos tomar. Vamos tomar. Por quê, mano? É por conta disso que rola... Por exemplo, antes tinha gente que morria de gripe, mano. Você tá ligado? A pessoa morria porque ficava gripada. Hoje em dia tem 30 tipos de gripe. Não sei se eu tô falando merda de novo, mas tem um monte de tipo de gripe. E hoje a gente lida bem, tipo, fica resfriado, suave. Você vai imaginar que tinha gente que morria por conta disso. Era mais frágil, né? É, exatamente. Conforme a gente vai evoluindo, as gerações vão passando. Tipo assim, por exemplo, o seu filho já vai vir com um anticorpos, talvez, contra um... Eu não sei se eu tô falando muita merda. Eu tô falando muita merda? Mas as pessoas... Ah, se tiver também, rapaziada. Essa é a evolução humana, caralho. Faz sentido o que você tá falando. Eu não sou a ONS também. Cada... O seu neto vai ser mais foda que você. Vai vir um pouquinho mais forte, exato. Pô, se o seu neto vir maior que você, ele vai ser um dinossauro. Não, que Deus me livre, eu não quero. Não, que Deus me livre, eu não quero.